Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje quero falar sobre uma mensagem muito importante que Deus tem para cada um de vocês que estão assistindo este vídeo. Ele está dizendo para se concentrarem nas boas energias, pois coisas muito boas estão prestes a acontecer. Deus quer que vocês reivindiquem a sua boa sorte. Ele quer que atraiam o amor dos seus sonhos, o dinheiro dos seus sonhos e a vida dos seus sonhos. E tudo isso começa com a sua mentalidade e foco nas coisas boas. Quando você está em sintonia com a energia positiva, coisas maravilhosas começam a acontecer na sua vida. Então, eu quero desafiá-los a digitar sim nos comentários se vocês querem receber essa mensagem de Deus e atraírem a vida dos seus sonhos. E não se esqueçam de se inscreverem no meu canal para receberem mais conteúdos como este. Lembrem-se, o poder está em suas mãos. Foquem nas boas energias e acreditem em si mesmos. Eu acredito em cada um de vocês. Até a próxima!